Música Hoje nós estamos aqui no Salão Doutor Icapelli, no Shopping JL, aqui em Foz do Iguaçu E nós viemos aqui deixar uma mensagem de final de ano para todos os clientes aqui do Salão Então confere com a gente Mais um ano, estamos aqui trabalhando sempre no Shopping JL O Doutor Icapelli só tem a agradecer especialmente aos clientes que nos prestigiaram esse ano de 2015 Foi um ano incrível, um ano que reformamos, mudamos, criamos a loja Capelli Store Produtos de primeira linha para os nossos clientes Agradecer também especialmente a minha equipe, todos que trabalham aqui, que de alguma forma colaborou Para que esse ano fosse um ano incrível, um ano que só temos a agradecer Excepcionalmente agora no final do ano, ficaremos até as 23 horas, abriremos às 9 Então assim, para você vir, se arrumar, se preparar para o final de ano Não vai ter desculpa do horário, pode vir no domingo, pode vir qualquer hora que nós vamos estar aqui prontos para atendê-los Eu estou aqui na Doutor Icapelli e olha a produção que o Ângelo fez em mim Feliz Natal para todos os meus clientes, toda galera que vem aqui e deixa nossos dias muito lindos E ano novo para todo mundo, Feliz Natal para todo mundo Foz do Iguaçu, meus clientes, para vocês A todos os clientes do Salão Doutor Icapelli Eu desejo Feliz Natal, próspero ano novo e muitas felicidades nesse ano que virá Feliz Natal para todo mundo Feliz Natal para todo mundo Qual a mensagem que você deixa para os seus clientes, para os telespectadores de final de ano? Ah, eu deixo um Feliz Ano Novo, um próspero ano novo, muitas conquistas Muitos amores, muitas festas, tudo de bom Feliz Ano Novo, tudo de bom para elas, muita paz Deixe uma mensagem de Natal, de ano novo, de final de ano para os seus clientes Eu quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todas as minhas clientes que eu amo E que o ano que vem ela continue comparecendo e cada vez mais e vem muito mais Desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo maravilhoso, próspero e que 2016 seja muito melhor do que 2015 Ok Deixe um recado de final de ano para os seus clientes e para os telespectadores É, eu queria desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo Desejo um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos os nossos amigos, clientes e doutor Icapelli E você espera eles no ano que vem, não é isso? Esperamos, estamos aqui, muito obrigado Gi, quem quiser se preparar, se produzir para as festas de final de ano Doutor Icapelli vai estar aqui e você vai estar aqui, pronta para atender Sim, estaremos todos aqui prontos para atender dia 24, 31 Importante avisar também para já ir agendando seu horário para não deixar para a última hora O Chapin JL, não perde! 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 Legenda por Sônia Ruberti